E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô bem, vamos lá meu saco enrugar Irmão, acho melhor parar com isso, porque eu sei que você é o MC Johnny Você pode falar isso pra devil que gosta, mas você não fala isso pra quem é sujeito homem Máximo respeito a sua pessoa, mas eu vou te explicar porque eu sou sagaz A sua cara pode até te sair, mas depois dessa sua, da sua goma, você não saiu nunca mais Pega a visão, sabe por quê? Eu faço com capricho Você tá falando pra cheirar esse saco, vai tomar no cu falar, você vai no saco de lixo Eu não vou no saco de lixo, eu vim do Rio e de Janeiro Se tu me ver com o saco de lixo escondendo o seu corpo como eu tinha e quer lixeiro Vai tá tranquilo e você sabe Que eu te mato sem calor Valeu de lixeiro? Legal, doutor Esse é o seu bigode de cobrador 3, 2, 1 Meu bigode não é de cobrador O meu bigode é por amor Foi mal, não, vai é não, tio, tá de brincadeira No Rio de Janeiro, você quer falar de assassinato, favela? Porque você não pega a porra do seu estado e fala sobre as mulheres e fala pra velas Ele ficou sem graça Provou que ele é saco Perdeu a rima Porque lembrou do meu saco Não, não, sério, olha quantos MC tem ali Olha aí, olha aí Eu falei pra vir qualquer um Eu quero que se foda, você escolheu Vou explicar qual que é Eu escolhi não é ser, mas sabe que eu sou um suco Sabe por que que você vai se fuder Que eu vou arrancar seu saco com seu papo de puto Desculpa, eu perdi a minha rima Mas essa que é a parada Agora cê entendeu que eu sou monstro da levada Fala que o reféu quer o rei da intercalada É o rei da intercalada Para de graça, porque pra mim você é o vacilão Ele pode ser, eu sou o rei da intercalada Só que hoje você perdeu para o rei da castação Você tá falando que vai cortar o meu saco Meu mano eu emponho Corta meu saco, leva pra casa E aí você realiza o seu sonho Na hora você é monstro, legal Eu provo que você ganhou no instrumental Mas não tem problema o seu animal Esse é o Real Freestyle falando de órgão genital Tô pra fazer um hatch drink O Prado é um moleque esperto e sabe Que agora o moleque é chique Nesse marona velha Já vi que o Gomes e o beat É algo que não dá certo Quando eu faço show Cê compra um home tite Pra me escutar de perto E pelo visto eu tenho mais duas Pelo visto eu tenho as casas Eu tenho as asas Tenho as ruas E todos sabem o meu nome Quando eu pego no microfone E aí Gomes Melhor voltar pra sua home A batida bate e come Não Olha pra cara Cê sabe que cê é capanga Home pra mim tá me levando home E esse Brasil acabou na margem do Ipiranga Sei que minha rima é lisa Frisa Mas agora da sala Não é home teacher É home teacher Que aqui eu vou te dar aula Não tem mais que você Hat trick Cê é um moleque Mas hoje eu nunca fudo Cepina é hat trick Sou hard trap Sabe por que que acabo com sua vida E agora hoje você em Brasa Você vai fazer uma hard trip Uma longa viagem pra dentro de casa Uma longa viagem pra dentro de casa E quando eu descobri o mistério da rua Faço uma viagem pra NASA E aí eu conheço o planeta Outros lugares Te mando outras rimas Respira novos ares Respisa novos ares Mas tudo bem Sabe que agora eu posso Eles querem colonizar a Marte Não basta todo o sol nosso É por isso mesmo que eu te mato Você sabe que a rima é perdida Você quer ir pra nada No ano da tecnologia Rima batida Pai Só lembrete Eu vou lá pra NASA Conhece Elon Musk Tá fazendo foguete E agora você vai querer Pai Porque nós não erra Porque com a coloniza a Marte Eles tão tirando toda a vida da terra Não é Elon Musk Se chama polícia Se chama sistema Se chama RJ Se chama quebrada Se chama milícia É a pizza Ele é Elon Musk Por isso que você tem medalha Vai pra casa milionário Com dinheiro seu É fruto de nós que trabalha Não tô vendo você trabalhando Não tô vendo você se suando Se trabalhar Se você tá me ricando Olha agora o que você tá falando Sem maldade É o menor da Zara Não fala por quem trabalha Você não faz parte da classe operária Não é da classe operária Mas eu virei o mecânico da cena já Se eu tenho a peça na mão Se chama microfone Resolve problema Se não me vê trabalhando Por isso que eu sigo insano É que quem perde Olhando o trampo dos outros Nunca trabalha Nunca suando Rimas em 3, 2, 1 Hoje eu vou testar o limite Chama a NASA e chama o Pentágono Área 51 Você nem sabe que existe Realmente Eu sou tipo foguete Porque eu sou ligeiro Meu pouco nunca é na lua Mas eu chego lá Pois eu não desvio Eu sou certeza Você só ganhou um rod Metendo louco Pra mim você não rima nada Falou do que você não vive Falou da servência Do menor que tá na quebrada Aquele que acorda cedo E vai pra boca Pela taxa do desemprego E quando a semana Vem o polícia Comprar o iPhone E tá dando a dor Realmente iludido Se você quer ver a realidade Vulano Então não paga de bandido Tem uso menor na boca Mas é bom ficar alerta Que é o do microfone E usa a boca De forma certa Aê parceiro Se eu não tá disco Na minha sua tentativa Eu nunca parei desenvolvido Eu só falo do que eu vivo Eu falo do que eu vejo na favela Eu falo sobre seus pés Sente que me é alguém O corre que meus parceiros Faz pra provar que não é Eu não tenho que ver O corre com seus parceiros Sabe que eu tô no gueto Seus parceiros são brancos E já eu tô na boca Que se prova é preto Que tá todo dia trampando Por isso mesmo eu sou ligeiro Nunca escutou o pepé da vez Perfume de bandido Chama dinheiro Mas se você passa um pouco É uma força A boca abrindo Só com a rima dos outros Eu falo só do que eu vivo Cê fala só do que cê brisa Cê encontra a luta dos pretos Cujo mais preto Cê só tem a camisa Em vermelho Cê só tem sua peita Realmente Eu sei que essa Cê não aceita De preto Eu só tenho a camisa Mas sou artista É vale do pago O padre é meu disse Que é vitimista Não Eu não chamei ninguém De vitimista Você que fica tentando forjar Sem quer me duvidar Então você me assista O que eu tenho na camisa É a camisa E o sangue Que que aconteceu O sangue de todo mundo É vermelho Corta aí que é igual Se o meu Gol 3, 2, 1 Fight Fight Tô na night Também vai do que esprice Cê tá ligado Que eu te ganho É o D-time Até de night Ou é o D-day Payday Uma coisa eu sei Um milho que vira rei Olha só Faço só de freestyle Tá ligado Que eu tô no night O Dio É desse jeito Cê esconde Vai lá Ataca Que o papai responde Gol Peitei Oh Que legal Ele peitou Só tava falando merda Eu pensei Essa porra nem a boca É o cu Agora que você peitou Só me confirmou Tá tranquilo né Parece um sapo que chego Num tagão perereca Mas também vai tomar no cu Se vê Deixa lá E se não Ela vai correr de sur Se arroba E não Rima que a minha morroida Vai tomar no cu Vai tomar no cu Olha só Vai bagulho Vai bagulho Vai bagulho Vai bagulho Vai bagulho Vai bagulho Guardado o cara Tá provando Virou o companhinho Olha só Você tá provando Olha neguho Tá provando Já tô ligado Que o brinquedo Tá te tourando Forte 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 Tem três dois Tem três Rima rara, cê tá ligado Floresana, brinquedo, essa cima é brincadeira com a minha cara Aí, foda-se, eu tô em ferro certo, mas eu tô pra dia, tira, tira Que dia, rap nacional, é desse jeito na moral Eu sou tão rap que eu nem preciso rimar no final Eu não preciso rimar no final, você não é o rap nacional Você tá apagando o pau, alguém vai ali na farmácia e tá esfadando o cadernal Pau, vai, 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 vai tomar um cadernal Pau, 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 pau Olha de beleza, esse cara tá achando que manda uma rima louca Falou de pau, ficou mandando pau, pau, pau Tá tão mandando, você tá cheio de pau na boca Vamos contar com a criança Que acha que tá metendo a damar Hoje, parceiro, você tá ligado Que eu vou te mandar lá pro porta-mala Falei que você era o reto do reto Igual a cobra que rasteja Hoje você vai apanhar mais Ficou sem palavras, né? Deixa que eu mato, mano, agora a rima não salva Você acha que vai matar? Acha mesmo que pra mim foi de ar Chamou de bebó, chamou de criança Depois fica sem palavras, vai xingar Sai de baixo do pé e fala Dá meu mano, sopa o porta-mala Põe na rima, você não se prepara É claro que eu sou criança Minha rima não é vagabura Tá vendo meu K22? O tênis que eu tô chutando a tua puta Nada disso, você não tá chorando nada Você vai entender, camarada, que você não faz A rima é imprimizada Por isso que hoje você pede por melhor A tênis é tipo o Adidas Porque você é criança, não é rindo do rap Você é mequiagem, mas Você não falou nada com nada Eu só se prepara Tá vendo as vidas Eu tô fazendo training também na sua cara E você não é um homem Já não era um foda da rapaziada Olha aqui pro menor Que é mais conhecido que você na sua timbada Menor, o que você tá falando? Menor, eu nem tô entendendo o que você tá argumentando Eu ainda não aprendi a jogar esse jogo Na rebola, batalha da quebra É você pra mim, é só Shopee Você só tem um ego Quando eu faço o verso sempre na celebração Eles tavam pensando o que que a gente vai chamar pra essa edição É que pra perder na primeira fase Ele é sempre chamado só de primeira Porque alguém é o cara que sempre quando fala É espancado na breia Eu sigo no trilho Você acha que eu ia perder com essa criança Eu perco meu filho Por isso o parceiro que corta sua vila Você pega e se despecha Eu brilho todas as batalhas que acontecem na rua Chega lá que nós conversas Essa aqui é a diferença Quando eu faço na capacidade É que tem quem é a criança de idade Quem é a criança de mentalidade Quem é que é a criança quando anda E tem criança quando tá sorrindo E tem um adulto, criança na mente Que perde com várias crianças E tem um machucado que o inimigo quer que a gente vai surgir